Vamos falar agora de agronegócio. A vaca viatina 19, a mais cara do mundo em 2022, bateu seu próprio recorde e alcançou uma valorização de quase 21 milhões de reais. Com apenas 53 meses de idade, ela se torna a principal referência genética da raça. O animal teve 33% de sua propriedade arrematada por 7 milhões de reais em leilão realizado na cidade de Arandu, interior de São Paulo. Com isso, o valor total dessa vaca chegou a 21 milhões de reais. A fêmea doadora de alto padrão já havia feito história em maio do ano passado, quando teve 50% de sua propriedade arrematada por quase 4 milhões de reais pela agropecuária Napemo de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Estamos cumprindo nossa missão de disseminar a melhor genética. A viatina 19 é uma daqueles animais raros que marcam época. Ela será conhecida para sempre como a melhor de sua geração devido a sua excepcional qualidade genética, ressaltou Fabiana Marques Borelli, diretora da Casa Branca. O lance que tornou a vaca novamente recordista foi feito pela Nelore HRO, uma das mais importantes selecionadoras da raça no país. Agora, a empresa passa, sim, a dividir a propriedade da viatina 19 com a Casa Branca Agropastoril, que fica no limite entre as cidades de Silvianópolis e Cariaçu, no sul de Minas, e também com a agropecuária Napemo.